Ausência Pra correr sem nenhum canseira Então já na roceira Não tava mais mais cheia E nunca mais ausência Tá ser nos lema Maçona principalmente Não tava viajando sem medo Minha liberdade não teve E só na minha sonho Na minha sonho é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso Ai solidão tem Cima só sozinha E nasceu Só tá brilhando Mata se ganha Cé clarão Sem saber Pa onde lume Pa onde vai Ai solidão é um sinal Ai solidão tem Cima só sozinha Mas só na pensamento Não tá viajando sem medo Minha liberdade não tem E só na minha sonho Na minha sonho é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso E bom sorriso Cima só na minha sonho é forte Só na minha sonho é forte E bom sorriso E bom sorriso Ai solidão tem Cima só na minha sonho é forte E bom sorriso Amém.